Oi, 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 pessoal! Toda semana nós estamos nas redes desmentindo uma notícia falsa que bombou nas redes sociais. Essa semana nós vamos desmentir a notícia falsa que circulou muito depois que o Supremo Tribunal Federal reviu sua decisão sobre prisão em segunda instância. Você já acompanhou os nossos vídeos sobre terra plana, vacina, óleo no Nordeste e agora é a vez de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá? O antagonista, sempre o antagonista, né? O antagonista diz que se o STF derrubar a decisão de prisão em segunda instância 169.300 presos podem ganhar as ruas. Vamos ver a realidade sobre os dados? Essa informação que circulou nas redes, muitas vezes fomentada por alguns sites que dizem fazer jornalismo de que 169.300 presos seriam soltos, foi desmentida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Vamos aos fatos. O que diz o Conselho Nacional de Justiça? Que a decisão do STF afeta somente pessoas detidas após decisão do segundo grau por mandados de prisão expedidos pelos tribunais de justiça estaduais e pelos tribunais regionais federais. Isso compreende um número pessoal, atenção, de 4.885 pessoas. Uma diferença pequena, né? De 169.300 para 4.885 pessoas. Acho que eles se enganaram no número. No Rio Grande do Sul, pra vocês terem uma ideia, só 3 pessoas foram soltas. Outra informação importante. A decisão do Supremo não se aplica a quem teve a prisão preventiva decretada. O que acontece com pessoas que são consideradas perigosas, que podem fugir. E isso continua podendo acontecer. Ou seja, prisões preventivas podem continuar sendo decretadas. Por isso, é mentira que aquele médico, Roger Abaldimasi, aquele nome complicado, que os Nardone foram ou que podem ser soltos. Porque a situação deles já transitou em julgado. Não tem nenhuma relação com isso. Ou seja, é uma fake news. Quando um assunto importante, como a prisão em segunda instância, é discutido pelo Supremo Tribunal Federal, é natural que a sociedade brasileira discuta, debata e que as pessoas tenham posições diferentes. Você pode concordar ou discordar dessa decisão do Supremo. O que nós não podemos tolerar é que mentiras, notícias fraudulentas, circulem nas redes sociais. E que essas fraudes, essas mentiras, pautem a reflexão das pessoas. Nunca 169 mil e 300 pessoas seriam soltas com essa decisão do STF. Da mesma maneira, a prisão preventiva, ou seja, a prisão daqueles presos que oferecem risco para a sociedade, continua em pé, continua valendo. Não espalhe fake news para justificar a sua posição sobre um assunto. Construa a sua posição baseada na verdade. Nós somos o Instituto e, se fosse você, combatemos as redes de ódio e fake news no nosso país. Você pode contribuir de muitas maneiras, como centenas de voluntários já fazem. Uma delas é, se gostou desse vídeo, compartilhando em suas redes sociais. Nós queremos saber quem financia a baixaria no nosso país. Se gostou, aperte o sininho.